Olha, você que não está frequentando a manhã de domingo, nós estamos com um culto normal pela manhã. E você que está em casa, preocupado, que não está encontrando vaga à noite, se inscreva pela manhã. E você pode desfrutar de um culto aqui, normalmente, acho que vai até a abertura da escola, né, pastor? As classes voltarem. Nós estaremos com um culto normal pela manhã. E tem sido, assim, muito, muito, muito bom. Amém? Queridos, eu queria ministrar nessa noite com você uma palavra em cima de um texto que você conhece, nós conhecemos muito bem, que é uma parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Mas, eu não queria trabalhar na ideia do filho pródigo. Nós conhecemos, você conhece a história, o filho mais novo, ele chega até o seu pai, pede a herança, sendo que o pai ainda é vivo, algo desrespeitoso, algo que não poderia ser feito, pede a herança, o pai bondosamente, respeitosamente, atende o pedido daquele filho, libera, e ele, esse menino, depois de alguns dias com o pai, ele vai embora, e gasta tudo com prostitutas, com bebedeira, se atola até, o último fio de cabelo no pecado, até que tem um momento na vida dele, que ele cai em si, a vida, o mói, e ele acorda, desperta, e resolve voltar para casa, e não sabe como que o pai vai recebê-lo. Então, eu quero pegar, a partir desse momento, do retorno do filho pródigo, para que nós possamos olhar, um outro personagem da parábola, queria que nós olhássemos, o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, o primogênito, na semana passada, retrasada, na primeira semana do mês, o pastor Volteci pregou aqui, sobre a importância da igreja, quando a igreja faz falta, depois, logo em seguida, veio o missionário, e falou sobre, como que nós devemos, que nós precisamos, nos colocar à disposição, para trabalhar no reino, depois veio o pastor Fabiano, nos cultos da noite, estou falando dos cultos da noite, e pregou no Salmo 52, nos relacionando, com o Salmo Issa Davi, que somos uma oliveira, verdejante, porém queridos, se nós não pegarmos, essas palavras todas, e não colocarmos, no nosso coração, e entendermos, que nós estamos andando, do lado do pai, e não aproveitarmos, tudo isso que foi pregado, nós vamos ficar, como o filho primogênito, na casa do pai, e sem intimidade com o pai, e em cima disso, que eu queria, trazer algumas ideias, para nós, nesta noite, então, eu queria que você, abrisse o seu texto aí, no livro de Lucas, capítulo 15, e depois nós vamos também, dar uma lida, em Mateus 6, como que Jesus fala, como que Jesus ensina, completamente diferente, do comportamento deste rapaz, Lucas capítulo 15, a partir do verso 20, Lucas 15, 20, Aguinha, faltou a aguinha aqui hoje, eles são tão fera, e quando falta, a gente até fala, aconteceu alguma coisa, quebrou o copo, que esse diácono falha, eles deixam tudo no esquema, Lucas capítulo 15, verso 20, amém? Você que está em casa, acompanha a leitura aí, na tela do seu computador, da sua TV, e levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele, ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, e beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno, de ser chamado, seu filho, o pai porém, disse aos seus servos, trazei depressa, a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo, e sandálias nos pés, trazei também, e matai o novilho cevado, o novilho preparado, para a festa, comamos e regozijamos, porque este meu filho, estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, e começaram, a regozijar-se, ora, o filho mais velho, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, e as danças, chamou um dos criados, e perguntou, o que era aquilo, o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão, e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou, com saúde, ele se indignou, e não queria entrar, saindo porém, o pai, procurava conciliá-lo, mas ele respondeu, a seu pai, há tantos anos, que te sirvo, sem jamais, transgredir, uma ordem sua, e nunca me deste, um cabrito, sequer, para alegrar-me, com os meus amigos, vindo porém, esse teu filho, que despediçou, os teus bens, com eretrizes, tu mandaste matar, para ele, novilho cevado, então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre, estás comigo, tudo que é meu, é teu, entretanto, era preciso, que nos regozijássemos, porque, e nos alegrássemos, porque, esse teu irmão, estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, dá uma puladinha aqui, para Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso 6, Mateus 6, 6, tu, porém, quando, quando, orares, quando for conversar, com o seu pai, entra no quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará, e orando, não useis de vão repetições, como os gentios, porque, presumem que pelo muito falar, serão ouvidos, não vos assemelheis, pois a eles, porque, Deus, o vosso pai, sabe, o de que tem, desnecessidade, antes que lhe peçais, por isso, quando você orar, olha assim, pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós perdoamos, a quem nos tem devido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém. Jesus, antes dessa parábola, ele conta, duas parábolas, a parábola, da ovelha perdida, que o pastor vai atrás da ovelha e a encontra, depois a parábola da mulher, que perde a sua dracma, e se alegra, e se regozija, e aí ele vem, entra com essa parábola, para ensinar, sobre, como é a importância, qual a importância do, do arrependimento, qual a importância de um pecador, que se arrepende, esse filho pródigo, pródigo que significa, aquele que é gastador, aquele que é esbanjador, e como nós falamos na introdução, tudo que ele tinha, ele gastou, tudo que ele tinha, ele jogou fora, e volta para casa, com a cabeça, confusa, não sabendo se o pai o receberia, e quando ele, aparece na estrada, o pai, o recebe com amor, e o restaura, agora, o outro personagem, que nós queremos trabalhar, que é o, irmão mais velho, se você observar no texto, e isso na sua célula, você vai poder falar melhor, esse rapaz, ele tinha, qualidades, o filho mais velho, ele tinha qualidades, ele era um rapaz trabalhador, a Bíblia diz que ele estava no campo, quando o filho chegou, ele não foi embora, ele ficou com o pai, ele ficou para atender o pai, ele permaneceu na casa, do pai, ele procurava não desagradar o pai, era obediente a esse rapaz, ele cuidava dos bens, ele não era gastador, ele era econômico, ele era um menino que, de certa forma, valorizava o que o pai havia conquistado, mas a despeito das qualidades, desse filho primogênito, a despeito, de tudo isso, que ele apresenta no texto, ele demonstra também, que ele não tinha intimidade nenhuma com o pai, ele estava na casa, mas não era próximo do dono da casa, ele tinha um coração de escravo, de empregado, e não um coração de filho, ele não tinha, não demonstra um coração de filho, que tem intimidade com o pai, externamente, ele tinha boas qualidades, mas o seu coração, era um mero cumpridor de regras, era um mero cumpridor, de ordens, trabalhava no campo, não era esbanjador, era um menino que andava ali, todo mundo olhava, falava, nossa que menino bom, esse menino é bom, mas o coração dele, não era um coração, que tinha intimidade, conhecia toda a organização da casa, sabia todos os bens do pai, mas não conhecia o coração do pai, não conhecia o coração do pai, o pai era um homem extremamente bondoso, a gente vê isso no texto, amoroso, compreensivo, nos versos 12 e 13, que nós não lemos, quando o menino pede, a sua parte da herança, quando o menino exige, a sua parte na herança, o pai não o agride com palavras, o pai não é grosso com ele, o pai não o amaldiçoa, o pai não lança a mão da lei, o pai simplesmente o ouve, entende e o libera, tem momentos que nós pais, entendemos que os nossos filhos, precisam passar pela moenda da vida, e é assim, tem momentos que os nossos filhos, nós precisamos liberá-los, para que eles passem, pelas situações que a vida, irá lhes mostrar, não podemos segurar, os nossos filhos para sempre, esse é um pai compreensivo, sabe irmãos, tem três coisas, que nós pais, pelo menos três coisas básicas, que nós pais temos que fazer, no caso do pai, o pai é o que dá limite, o pai é aquele que dá segurança, o pai tem essas características, de dar limite, de impor limite, de ensinar limite, de dar segurança ao filho, e de dar direção, ao filho, à família, a mulher já é diferente, a esposa, a mãe é diferente, a mãe se preocupa mais, com a nutrição, com a alimentação, com o vínculo, com o afeto, com a organização, da casa, e da família, como nas suas necessidades, eu me lembro, quando o Leonardo, morava em Curitiba, estava em Curitiba, morando, lá no clube, um ano, eu ligava para ele, e falava assim, meu filho, tudo bem, e a igreja, meu filho, o que você está vendo aí, o que você está olhando, meu filho, como é que está o relacionamento, com os meninos aí, olha, cuidado, e quando você está indo no shopping, saindo com os outros jogadores, você está tomando cuidado, não vai com qualquer lugar, aí quando a mãe pegava o telefone, era assim, meu filho, você está comendo direitinho, e a sua roupa, você está dobrando, é diferente, é diferente, os papéis são diferentes, o pai, ele é aquele que dá, que trabalha mais a direção, o pai tem que impor limites, porque que estamos com uma sociedade, tão desgovernada, porque estamos com uma geração, que foi formada, está sendo formada, sem regras, sem normas, e esse filho mais velho, ele não aproveita, a presença desse pai amoroso, ele não se achega, com carinho e afeto, para saber o que o pai está passando, diante da saída do filho, ele não conhece, as dores, nem as alegrias do pai, ele não cria proximidade, não cria intimidade, com o seu pai, e quando a gente lê, aqui Mateus capítulo 6, quando Jesus, ele começa a ensinar, sobre a oração, o que que é a oração? É um relacionamento com Deus, amém? É você conversar com Deus, é por isso que é difícil, para a gente aceitar, quando a pessoa diz assim, eu não sei orar, bom, você é mudo? Até o mudo sabe orar? Ou não? O mudo sabe orar, e quando o mudo ora com Deus, ele não precisa fazer sinais, porque Deus conhece o coração dele, e sabe o que ele quer dizer, mas nós que falamos, falamos, eu não sei orar, como se você não sabe orar, você não sabe conversar, é igual eu falo com, com alguns meninos jovens da igreja, aí fala assim, nossa fulano é tão quietinho, é tímido, 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 aí vai no gabinete, fala assim, pastor eu quero namorar, ah é, é, quem é a menina? É fulano, já conversou com ela, já, já fiz tudo, fui na casa, já convidei, já fiz, já orei, estou seis meses orando, eu falei, é tímido, é tímido, mas, se eu chegar junto, a moça, então nós precisamos, é, trazer para nós, esse desejo, essa intimidade, conhecer o coração do pai, Jesus, quando ele, ele, ele expressa aqui em Mateus 6, ele começa dizendo assim, olha, você quando for orar, quando for conversar com o seu pai, você tem que criar um ambiente de intimidade, você vai para o quarto, fecha a porta do quarto, e ali em secreto, você vai falar com o seu pai, Jesus está mudando o nível, do relacionamento das pessoas com Deus, Jesus está nos trazendo uma pessoalidade, Jesus está nos trazendo uma intimidade, Jesus está nos trazendo um relacionamento absolutamente pessoal, esse filho, ele não tinha nenhum relacionamento pessoal com o seu pai, irmão, se você pegar uma chave bíblica, e você vai procurar uma chave bíblica que fala sobre pai, no contexto de pessoalidade, de chamar Deus de meu pai, nosso pai, você vai encontrar mais de 270, se você vai lá e tira, eu cheguei até começar a fazer isso, eu peguei uma chave bíblica, tentei fazer, mas o negócio era muito demorado, aí eu fiquei olhando, falei, gente, no antigo testamento, você encontra lá, nesse contexto de chamar Deus de pai pessoal, você encontra lá, três referências, Isaías 64, fala duas vezes, pai nosso, depois você encontra lá no livro de Jó, quando um amigo de Jó, o Eliú chama, é Deus de pai, fala nosso pai, é pai meu, depois você encontra, é Jeremias, mas não é nem Jeremias falando, é Deus falando, que o povo fica chamando ele de pai, pai nosso, mas não obedece, então você encontra, é pouquíssimas, agora no novo testamento, quando você olha, você olha essa questão de pai, é algo assim, extraordinário, eu fico contando, eu parei nos cinquenta, eu falei, não dá para contar, porque é 280, e ali você tem que tirar a parte que Jesus, muitas e muitas, e dezenas, centenas, de pelo menos, mais de cem vezes, Jesus chama Deus de pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, e se Jesus está falando isso, ele está dizendo para mim, para você, nós precisamos criar um ambiente de intimidade, nós precisamos chegar ao nosso pai, e conhecer o coração do nosso pai, porque quando ele diz, entra, fecha a porta do seu quarto, e fica em secreto, ele está dizendo, quando você tranca a porta do seu quarto, você abre o coração de Deus, você fechou a porta do quarto, você está em secreto com o pai, o coração de Deus está aberto para você, está aberto para você criar um ambiente de intimidade, aquele pai, aquele pai, ele estava aberto para o filho, mais velho, aquele pai estava absolutamente, completamente disposto, para que o pai e o filho, se chegasse até ele, e sabesse, e que soubesse, daquilo que ele estava ansiando, daquilo que ele estava aguardando, as suas expectativas, que vamos falar mais adiante, mas aquele rapaz, ele não aprendeu isto, querido, Deus está com o coração aberto para nós, Deus está nos chamando, com insistência, entra no seu quarto, fecha a porta, porque eu quero que você conheça o meu coração, nesse tempo que estamos vivendo, você pega essas palavras, que foram pregadas aqui na igreja, hoje pela manhã, teve outra palavra, em cima de João 4, pregada pelo pastor Claudio Miro, quando ele foi ministrando, essa questão de você, entender que Deus, Jesus, ele sabe das suas necessidades, ele conhece, e sabe que você precisa, aí você vai lá e volta, quando o pastor falou, sobre a falta que a igreja faz, como nós somos igreja, onde estamos, depois o pastor Fabiano, vem falando essa questão, de nós estarmos plantados, na casa de Deus, darmos frutos, temos raízes profundas, e aqui, nesse texto, Deus está falando para nós, você precisa, eu preciso, criar um ambiente, de intimidade, para conhecer o coração, de Deus, irmãos, nós estamos, passando por muitas crises, e problemas, que estamos faltando isso, intimidade, fechar a porta do quarto, Deus está com o coração, escancarado, Ele quer ser íntimo nosso, a oração do Pai nosso, ela é muito mal, ela é muito mal divulgada, ela é muito mal falada, ela é muito mal exposta, eu fico assim, bravo, quando eu vejo, aquele jogador de futebol, orando a oração do Pai nosso, aquilo ali, é uma reza, a oração do Pai nosso, não é nada disso, a oração do Pai nosso, é uma oração, de primeiro momento, de intimidade, quando Ele diz, Pai nosso, você está chamando, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, de seu Pai, de íntimo, está com você, e já começa quebrando as regras ali, no Antigo Testamento, era como que era, que eles oravam, oh Deus, de Isaac, de Jacó, aquele sentido de um respeito muito grande, e um Deus mais distante, por isso que ficamos impressionados, quando a gente, a gente lê a história de Moisés, a gente lê a história de Elias, a gente lê a história de Davi, os patriarcas, eles eram muito próximos a Deus, e isso fazia deles diferente, da sociedade que viviam, Deus está nos chamando, para conhecer o coração dEle, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso, santificado seja o Teu nome, é uma, só esse versículo, de Mateus 6, já nos leva, a ficar ali, amando o Senhor, querendo apaixonar, mais e mais pelo Senhor, tamanha intimidade, que Ele nos chama, e esse pai, desse rapaz, Ele queria exatamente isso, Ele queria que esse menino, se aproximasse dEle, mas Ele não conseguiu entender, e Ele não conseguiu se aproximar, nós precisamos, como igreja do Senhor, como um povo, que quer conhecer Deus, buscar ser íntimo do Senhor, porquê? Nós precisamos, primeiro para, estarmos, conhecendo o coração do Senhor, segundo, porque nós precisamos, reproduzir a natureza do Pai, nós, somos chamados, para reproduzir, a natureza do Pai, o filho primogênito, ele tinha muitas características boas, muitas qualidades boas, mas Ele, Ele não, Ele não reproduzia, as principais características, do seu Pai, Ele não queria, reatar o convívio com o irmão, o irmão chega, Ele não procura saber, Ele não quer saber, como é que esse irmão voltou, como é que estava a saúde, o servo diz para ele assim, o seu Pai está celebrando, porque o seu filho, o seu irmão, chegou com boa saúde, está saudável, mesmo todo, arrebentado, mal trapilho, mas está com boa saúde, Ele não quer saber, Ele não quer viver, até convívio com o irmão, aí o Pai faz o quê? O busca, para uma conciliação, Ele chega para o Pai, e fala assim, eu te sirvo, eu te sirvo, e obedeço, todas as suas ordens, eu te sirvo, e obedeço, todas as suas ordens, o Pai vira para ele, e fala assim, mas você sempre esteve comigo, você sempre esteve comigo, você nunca me deu um cabrito, o Pai vira para ele, meu filho, tudo que eu tenho, é seu, aí ele acusa o irmão, com um gesto de violência, de raiva, de ódio, de ira, de inveja, esse teu filho, gastou tudo com prostitutas, gastou tudo que nós juntamos, gastou tudo que nós trabalhamos, e você ainda dá uma festa, na volta desse filho, aí o Pai vira para ele, meu filho, isso era preciso, o seu irmão, estava morto e reviveu, o seu irmão, estava perdido, e foi achado, a falha do irmão, mais novo, gerou no primogênito, parece que um ódio, um rancor, ele ficou inflexível, inflexível no seu coração, ao ponto de não liberar o perdão, de restaurar o perdido, e celebrar o retorno do irmão, arrependido, enquanto que o Pai, enquanto que o Pai, perdoou, ao contrário do Pai, absolutamente contrário do Pai, se ele tivesse andado próximo ao Pai, se ele tivesse tido conversas, regulares com o Pai, se ele tivesse chorado com o Pai, se ele tivesse conhecido mais, o coração do Pai, ele seria transformado, querido, eu e você precisamos aproximar mais do Pai, nós precisamos conhecer mais o Pai, nós precisamos mergulhar mais no Pai, para podermos reproduzir as qualidades do Pai, um filho sempre reproduz a qualidade do seu Pai, e Deus nos chama para isso, para que nós reproduzamos a natureza de Deus, a natureza de Deus, precisa ser reproduzida na nossa vida, na sociedade, porque nós vamos passar isso para os outros, nós vamos passar isso para os outros, Jesus começa a oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso, não só trazendo a questão do amparo, não só trazendo a questão da presença, mas é para dizer que nós temos uma origem, nós temos uma raiz, nós viemos dEle, nós somos dEle, nós vivemos para Ele, temos que expressar tudo que é inerente a Ele, tudo que é inerente a Ele, como diz Paulo aos Efésios, ser depois imitadores de Deus, temos que espalhar a natureza de Deus, aonde nós estamos, aonde nós vivemos, isso está faltando muito em mim, está faltando muito em você, alinharmos, conhecer o coração de Deus, e podermos estar, aonde vivemos, mostrando as características do Pai, você tem características do seu Pai, não só físicas, as características emocionais, não só as características biológicas, seu olho, seu cabelo, sua cor, seu tamanho, não é, não é, mas, Deus quer, que você tenha, além disso, as características dEle, as características espirituais, do nosso Senhor, terceira coisa querido, que eu entendo nesse texto, quando a gente olha para a vida desse rapaz, ele tinha um comportamento, mais de escravo, mais de trabalhador, do que de filho, e com isso, ele não cria intimidade, para viver, as expectativas do Pai, ele não sabia, quais eram as expectativas, do Pai, qual é a maior expectativa, desse Pai, o que estava no coração desse Pai, qual era o maior desejo desse Pai, versículo 20, que nós lemos, diz o texto, que, levantando-se, foi para o seu Pai, quando ele vinha de longe, quando o seu Pai, o avistou, e, compadecido dele, fazendo analogia, como o Pai, eu acredito, que, ele ficava, naquela, lembrando, que aquela época, época muito agrícola, olhando para a estrada, aquela estrada longe, todo dia, o Pai olhava, todo dia, o Pai olhava, todo dia, o Pai olhava, todo dia, o Pai ficava esperando, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele virá, é aquela expectativa, da igreja de hoje, Jesus vai voltar, Jesus vem amanhã, Jesus é mês que vem, nós ficamos esperando, o filho voltar, e o Pai ficava ali, aguardando, imagino que ele ficava, com o coração, batendo forte, quando via alguém de longe, mas não era o filho, mas ele continuava, com a expectativa, o rapaz não sabia, o filho, mas não sabia, como seria recebido, porque ele já tinha perdido, a sua identidade de filho, se envolveu, com tudo que é errado, se envolveu, com tudo que era pecaminoso, chegou o momento, que ele diz assim, eu vou até o meu pai, e diz pai, não me chamem mais de filho, me trate como um dos seus empregados, perdeu a identidade de filho, perdeu a sua identidade de filho, mas um verdadeiro pai, jamais quer criar, um buraco existencial, existencial no seu filho, uma mãe verdadeira, jamais quer criar, um buraco existencial, no seu filho, o pai, ele, ele, certamente, ele quer trazer o filho, para ser curado, o verdadeiro pai, quer pegar o filho, para ser curado, e esse pai, ensina isso, para o filho mais velho, ele não estava ali, para julgar o filho mais novo, ele não estava ali, para jogar na cara, ele não estava ali, para dizer para ele, eu te avisei, não, ele estava ali, para poder, recuperar aquele filho, restaurar a sua identidade, tanto é, que quando ele chega, rapidamente, ele diz, traz roupa limpa, coloca o anel, coloca a sandália, ou seja, eu vou restaurar o meu filho, publicamente, porque ele fez o que fez, mas continua sendo o meu filho, ele continua sendo o meu filho, irmãos, queridos, amados, você que nos assiste na internet, preste bem atenção, o olhar de Deus, o olhar de Deus, continua, naquele filho, que saiu da sua casa, o olhar de Deus, não saiu, do filho, que saiu de casa, e está, até o último, filho de cabelo, envolvido no pecado, Deus continua olhando para ele, o olhar de Deus, está para você, que nunca, nunca abraçou, o Pai Celestial, nunca abriu o seu coração, para dizer para Deus, Deus, eu quero ser o seu filho, como diz o texto de 1 João, eu quero andar com Jesus, para ser chamado, também, de filho de Deus, eu quero ser herdeiro, juntamente com Cristo, Deus está olhando, para esse também, Deus está de olho nele, Deus está com o olhar fixo nele, porque o dia, o dia, que esses olhares, se entrelaçarem, o dia, que esse filho, que saiu da casa, o olhar dele, bater no olhar de Deus, o dia, que esse, que nunca, teve uma caminhada, com Deus, como Pai, talvez, porque tem um problema, paterno, o Pai terreno, criou grandes feridas, grandes problemas, e ele tem dificuldade, de se aproximar, de Deus, com o Pai, mas, o dia, que esse olhar, vai se entrelaçar, com o olhar de Deus, vai ser o tempo dele vir, e Deus, vai abraçá-lo, e Deus, vai pegar, e vai colocar, uma roupa nova, e Deus, vai colocar, a identidade de filho, e Deus, vai dizer para ele, este filho, estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, este olhar, este olhar, precisa, se entrelaçar, e há de se entrelaçar, quem sabe, não é hoje, quem sabe, alguém que está nos assistindo, alguém que está na igreja, não se sente como filho, não se sente como filho, nunca, nunca se sentiu como filho, e nesta noite, o olhar de Deus, está aqui, o olhar de Deus, está em você, que está em casa, para dizer para você, venha, porque eu estou de braços abertos, te esperando, há muito tempo, que eu estou olhando para você, o pai olhava, há muito tempo, na estrada, na expectativa, do retorno do seu filho, o pai não estava preocupado, com os bens, que ele gastou, o pai não estava preocupado, com os desperdícios, o pai estava preocupado, com a volta, do seu filho, Deus está nos chamando, Deus está dizendo para nós, nós precisamos, a chegarmos ao coração, de Deus, nós precisamos, conhecer as expectativas dele, quais são as expectativas de Deus, ter mais filhos, Deus quer ter mais filhos, Deus quer ter mais filhos, qual é a resposta do filho primogênito, na Bíblia? Qual é a resposta dele? O pai diz todas as coisas para ele, ele chega para o pai, e briga com o pai, fica indignado com o pai, o menino chega, está a festa acontecendo, ele não tem, o texto mostra, que ele não tem intimidade com o pai, ao ponto, dele não ir ao pai, perguntar o que está acontecendo, ele vai a um empregado, ele vai a um servo, ele vai a um servo, e pergunta, o que é isso? como que você vive em uma casa, como que você está no meio de uma família, está acontecendo algo estrondoso, está acontecendo uma festa, está acontecendo algo de surpresa, algo extraordinário, e você não procura, na fonte certa, você vai no empregado, você vai na pessoa que foi contratada, para servir o buffet, você vai na pessoa que ficou contratada, para colocar o pula-pula, você tem que ir direto no pai, você tem direto o responsável, isso é intimidade, você vai direto na cozinha, como diz no interior, você vai na cozinha, se aba a geladeira, intimidade, e o pai ministra, e o filho, o filho não quer ouvir, e tem a festa, ele não procura saber, e quando tem a festa, ele faz uma, ele tem uma atitude mimada, ele tem uma atitude de filho birrento, ele tem uma atitude de filho pirracento, não entra na festa, fica lá fora, o pai tem que ir lá, conversar com ele, não é? Ah, meu filho, ah, não vou entrar não, hum, não vou na célula não, hum, não quero nesse culto não, hum, ah, porque está voltando o culto, eu não vou não, hum, birrento, ah, tem culto de manhã, de manhã eu não vou não, hum, a célula virtual, eu não vou não, hum, sala presencial não, hum, você quer o que então? Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, meu menino birrento, fica batendo pé, pirracento, não entra, ao invés de celebrar, aí o pai tem que argumentar, aí o pai vai entrar, se a todos argumentam, ele é grosso, ele é bruto, quem não tem intimidade, usa sempre a agressão, aí é sempre a parte violenta, ah, você fez isso, você fez aquilo, a intimidade, querido, gera respeito, a intimidade, a intimidade gera amor, a intimidade gera zelo, a intimidade gera um coração quebrantado, de respeitar, de ver, o uso limite daquela pessoa, nem isso ele respeita, e o pai ministra o coração dele, o pai fala com ele, mas o texto termina, com a palavra do pai, seu filho, seu irmão estava perdido, foi encontrado, não tem uma palavra do irmão, não tem uma palavra de arrependimento, não tem uma palavra de gozo, ele tinha um pai amoroso, ele tinha um pai sábio, ele tinha uma casa farta, ele tinha uma casa próspera, mas ficou no seu coração fechado, tinha tudo meus queridos, e não desfrutava de nada, deixa eu falar uma coisa para você, você que está na internet, mesmo em casa, você está aqui no templo, nós temos tudo de Deus, e não podemos despediçar essa oportunidade, não podemos queridos, passar, passar os nossos anos, passar o nosso tempo, e não desfrutar do que Deus tem nos dado, Deus tem tudo para nós, a palavra de Deus tem tudo para nós, mas parece que as vezes estamos vivendo, como nós fôssemos miseráveis, pobres, cegos, e nos, e Deus está falando para nós, eu tenho tudo para você, tenho tudo, tenho tudo, o filho, precisou que o pai ministrasse, mas não tem uma palavra de mudança, Deus está me chamando e chamando você nesta noite, qual é a sua resposta? O que você vai fazer, diante da presença de Deus, você está na casa de Deus, você ir na sua casa, como diz Paulo, escreveu na Timóteo, casa de Deus, a casa de Deus, o tabernáculo do Senhor, o lugar do Senhor, o lugar de você estar, é a casa de Deus, você está aqui, e você tem que aproveitar dEle, você está em casa, na internet, você precisa, aproveitar, do que Deus tem para você, você vai ouvir o coração de Deus? Você vai procurar, conhecer, quais são as expectativas de Deus? O seu olhar nesta noite, não poderia ir para Deus, quem sabe você está desviado, quem sabe você, nunca teve um, uma decisão com o Senhor, nunca andou com o Senhor, o seu olhar está perdido, se o olhar está longe, Deus está falando para você, nesta noite, olhe para mim, crie intimidade comigo, ande comigo, não seja como esse filho pródigo, tinha tudo, e não tinha aí, não desfrutou de nada, era rico, mas se comportou como pobre, qual é a sua resposta? O que que você, vai falar para Deus? Porque hoje querido, tem uma mesa posta, tem uma festa pronta, tem uma festa pronta, o sacrifício já foi feito, o sacrifício já foi feito para você, e para mim, o sacrifício na Cristo foi feito, para que você pudesse, hoje, olhar para Deus, eu acho tão interessante, tão lindo, aquele texto de João, de João 20, quando Jesus, ele, 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 ele vai, se encontrar com os discípulos, e os discípulos voltaram, para serem pescadores, João 21, aí ele, ele vai na praia, o pessoal do louvor, pode vir aqui, ele vai na praia, e quando eles estão lá no mar, Pedro diz, eu vou pescar, e vai para o mar, fica pescando, e Jesus vem, era para Jesus ali, na nossa visão carnal, Jesus tem até, uma certa birra deles, poxa, me abandonaram, fugiram, correram, mas você sabe, como é que Jesus chama, os discípulos, eu acho tão bonito, quando ele chega na praia, eles estão de longe assim, e ele grita, filhos, você já estava vendo, uma mensagem do pastor, acho que do pastor Hernandes, e ele estava trabalhando, esse texto, e aí na pregação, ele vai falando, isso, filhos, filhos, várias vezes, aquilo eu fiquei olhando, meu Deus, como que Jesus é lindo, como que ele, quer que nós conheçamos, o coração de Deus, como que ele tem planos, que o diabo, não consegue destruir, como ele tem planos, que nós como igreja, precisamos cumprir, e o texto fala, que ele chega, e grita para os discípulos, filhos, tem alguma coisa aí, para comer? Jesus não chega, com nenhuma palavra contrária, Jesus não chega, aguardando eles, esperando eles, quando eles chegassem, e falam assim, é bonito, bonito, vocês me abandonaram, largaram tudo, fugiram, vieram pescar, não foi isso que eu falei, da lição de moral, absolutamente não, Jesus chega, e já vai restaurando, tirando do discípulo, todo medo, todo pavor, todo sentimento de insegurança, ele já grita, filhos, o pai, quer isso, para mim, e para você, o pai, já quer restaurar em você, a sua identidade de filho, seu relacionamento de filho, a sua vida de filho, queridos, nós somos chamados, para viver, a vida no reino, como filhos, que desfrutam, do que o pai tem, não, viver uma vida, como escravos, como empregados, que vem, cumpre a tarefa, cumpre a escala, vai embora, não, isso é, algo que não, não condiz, com a vida, daquele que chama, pai nosso, que está aí no céu, ele nos chama, para uma vida, de profundidade, um relacionamento, pessoal, íntimo, íntimo, quando você, tiver oportunidade, pega uma chave bíblica, olha lá, quantas vezes, que Jesus, isso eu não fiz, quantas vezes, que Jesus, chama Deus de pai, quantas vezes, por que Jesus, faz tanto isso, porque ele quer, que nós entendamos, que o nosso relacionamento, com Deus, é íntimo, profundo, e eterno, é íntimo, profundo, e eterno, eu queria convidar você, nesse momento, para baixar sua cabeça, eu quero orar com você, eu quero orar com você, eu quero orar com você, porque Deus tem convite, especial nessa noite, Deus, Deus tem um convite, para você, que está em casa, Deus tem um convite, para você, que está aqui na igreja, porque Deus, está querendo, que você hoje, arranque, toda a sua dificuldade, de entender, que Deus, é um pai pessoal, é um pai, que quer intimidade, relacionamento com você, quem sabe, você está nos assistindo, na internet, ou aqui no templo, e nunca tomou, uma decisão pessoal, por Jesus, você que está aqui, no templo, Deus quer olhar, para o seu olhar, e você vir à frente, ou levantar a sua mão, onde você está, entregando a sua vida, para Ele, você que está em casa, levante a sua mão, aí em casa mesmo, não tem jeito, não sei, não dá para ver, mas você faça isso, e alguém nos informe, porque, Deus preparou nesta noite, a ceia do Senhor, a ceia, a ceia, é uma celebração, de uma grande vitória, a vitória de Jesus na cruz, a ceia, é o momento, que nós celebramos, a nossa redenção, é o momento, que nós celebramos, o filho, que vai voltar, a igreja, está olhando, para a estrada, que é o céu, na expectativa, Ele vai voltar, e Ele diz, fazer, celebrai a ceia, celebrai a ceia, e memória de mim, porque eu voltarei, levarei a minha igreja, levarei meus irmãos, mas só pode participar, da ceia, quem tem o coração, no Pai, quem tem intimidade, com o Pai, quem já tomou a decisão, de querer ser irmão, de Jesus, se tem alguém, aqui nesta noite, que tem dúvida, da sua salvação, que nunca entregou, sua vida para Cristo, levante uma das suas mãos, aqui no tempo, pode ficar sentado, apenas levante uma das mãos, você que está em casa, você que está em casa, que nunca tomou a decisão, por Jesus, você que está em casa, que não tem essa, tem essa dificuldade, tem intimidade com Deus, levante a sua mão, esta noite também, você que está aqui no tempo, em casa, e não está conseguindo, olha o que o diabo, está fazendo com você, o diabo está te afastando, do coração do Pai, o diabo está fazendo você, ter uma vida, como o do primogênito, você não rouba, você não mata, você é gente boa, você é certinho, você vê, está vindo no culto, está indo na célula, mas, você não está com um relacionamento, de intimidade, você não está ouvindo, a batida do coração de Deus, você não está sabendo, as expectativas de Deus, você não está ouvindo, a voz de Deus, você não está entendendo, os textos, você não está parando, para fechar a porta, do quarto, e entrar no seu quarto, e falar com seu Pai em secreto, muitas coisas, você tem afetado você, você não tem conseguido, gerar uma intimidade, com o Pai querido, você está dentro da casa, do Pai, e sem identidade, e sem intimidade, com o Pai, quebra isso hoje, vamos quebrar isso hoje, vamos quebrar isso hoje, se diz, eu estava, eu tinha uma entrevista, com o pastor Valteci, e falei com o pastor, o quanto mal, que essa pandemia, fez a mim, pessoalmente, e olha que eu sou um pastor, não sou novo na fé, mas me fez muito mal, na minha célula, sábado, eu estava falando para os meninos, tinha dito, que eu tinha que sair de casa, eu tinha que andar, isso parece que ia me dar um, parece que eu ia ficar doido, sabe, aquela pressão, e eu sou um cara caseiro, sou muito caseiro, não sou eu de sair muito, mas eu tinha que fazer alguma coisa, e aqui estava afetando, o meu relacionamento, com o meu Pai, eu estava ficando mecânico, estava lendo a Bíblia, mecanicamente, estava fazendo as tarefas do ministério, mecanicamente, e quem é filho de Deus, não pode viver uma vida, em piloto automático, quem é filho de Deus, há sempre novidade de vida, quem é filho de Deus, Deus tem sempre uma brincadeira nova, e as vezes essa brincadeira, é até uma provaçãozinha, não é? Deus é assim, Ele tem umas brincadeiras, as vezes você fala, que brincadeira sem graça, mas Ele é Pai, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele está cuidando de você, Ele não vai te empurrar no balão, se você vai cair, você pode até dar uma escorregada, quase cair, Ele vai lá e te pega, porque Ele é Pai, Ele é Pai, quem sabe você está aqui nesta noite, já até passou por o que eu passei, não tenho vergonha de dizer para você isso, porque, da mesma forma que eu senti isso, eu voltei aos braços do Pai, para ser restaurado, porque Ele está pronto, para me ouvir, para me restaurar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você já observou a oração do Pai Nosso, como que é? A gente que ora, se você orar com intensidade, você vai perceber ali, que Jesus está nos ensinando, a depender de Deus, a ver a provisão de Deus, a ter o perdão de Deus, a ter a proteção de Deus, a ter o governo de Deus, por isso, que é absolutamente, é desnecessário, ver aqueles, aqueles jogadores, ou sei lá quem, ficar olhando o Pai Nosso que é o Estado, não tem graça, aquilo ali não cria relacionamento, não cria intimidade, se você está assim, querido, eu quero te convidar, vem aqui para frente, não tem medo de corunga não, a gente dá um espaçozinho para você aqui, de 30 centímetros, você olha para frente, mas quem sabe, tem gente aqui, dessa forma, precisamos restaurar a sua intimidade com Deus, quem sabe, tem gente aqui nessa noite, que ainda não olhou para Deus, não entregou a sua vida para Deus, e a ceia está pronta, para você participar, mas a ceia, só dá para participar, quando eu tomo uma decisão por Jesus, a ceia, não é um evento, na igreja, isolado, que participa, porque está todo mundo fazendo, não, 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 a ceia, é um evento espiritual, a ceia, você se renova espiritualmente, a ceia, você restaura, você se restaura, espiritualmente, a ceia, você é conduzido, a olhar para dentro de você, e ver se há, alguma coisa, que precisa ser ajustada, para que você volte aos braços do Pai, a ouvir o coração do Pai, a ter intimidade com o Pai, a conversar sem barreiras, com o Pai, se você já tomou a decisão por Jesus, o seu lugar está pronto, mas se você ainda não tomou a decisão por Jesus, você precisa fazer, você precisa fazer, você precisa entregar-se para Ele, para que Ele possa trazer você para a ajuda do peito, dizer para você, servo bom e fiel, sente a mesa, está pronto para você, vamos cantar essa canção, se você...